A justificativa encontrada foi que a distância entre Vale de São Domingos e Pontes de Lacerda traria um custo muito alto com a rodovia e por isso a cidade não se desenvolvia. Foi com essa justificativa que Vale de São Domingos se tornou uma cidade. Após um plebiscito de patrimônio de São Domingos e barracão queimado, com 2.322 eleitores que disseram sim, nasce Vale de São Domingos. Esse é o nosso Mato Grosso. Mato Grosso.